Música Diante do trono de Deus Há um sumo sacerdote que Sempre intercede a meu favor É Jesus Cristo meu Senhor Música Diante do trono de Deus Há um sumo sacerdote que Sempre intercede a meu favor É Jesus Cristo meu Senhor Gravou meu nome em suas mãos Guardou-me em seu coração Enquanto nele eu estiver Não há mais condenação pra mim Não há mais maldição pra mim Quando o inimigo vem me acusar Trazendo culpa sobre mim Olho pro céu e vejo lá O que pagou tudo por mim Jesus pagou tudo por mim Porque o justo morreu Me tornou justo e livre E nele Deus se satisfez E hoje vê Seu Filho em mim Deus vê Jesus Cristo em mim Aleluia Aleluia Contento em mim O meu Salvador O meu Salvador Imaculado Redentor O imutável Grande eu sou Cordeiro Santo do Senhor No céu No céu pra sempre viverei Com Deus pra sempre estarei E eternamente adorarei Meu Salvador Senhor e Rei Meu Salvador Senhor e Rei Porque o justo morreu Me tornou justo e livre E nele Deus se satisfez E hoje vê Seu Filho em mim Deus vê Jesus Cristo em mim Me